A delegada já está aqui ao meu lado, a gente estava aguardando a chegada dela para atualizar tudo isso. Ela ouviu funcionários, tem mais pessoas para ouvir ao longo desses próximos dias. Boa noite, doutora. Muito obrigada pela sua presença aqui. Qual que é a importância dessas informações que esses funcionários vão trazer para tentar entender essa situação toda, já que ainda não está esclarecido quem é filho de quem, né? Isso. Nós ouvimos os funcionários, os enfermeiros que participaram desse evento que foi o parto em si até a entrega dos bebês para as mães. E durante essa oitiva foi importante porque nós precisamos saber a dinâmica dos fatos. Como foi o procedimento, quem recebeu, quem identificou, como é que foi a entrega para nós podermos identificar se de fato houve ali um delito. A senhora me explicava que a pulseirinha que estava no braço dos bebezinhos, ela estava correta, eles estavam identificados da maneira adequada. Como é que é isso? Inicialmente, nós estamos apurando, segundo o próprio hospital e segundo as enfermeiras, a identificação dos bebês foi feita de forma correta. Era o nome e era a mãe do bebê. O que pode ter acontecido é, na hora da entrega dos bebês para as mães, foi entregado de forma errada. Agora, uma primeira confusão foi esse exame de DNA. Um deu inconclusivo e o outro deu negativo. Como que a gente explica isso? Foi feito um exame de DNA pelo hospital linear, a mãe que estava com a criança. Uma das mães realmente deu que ela não é a mãe biológica daquela criança e a outra mãe, o exame foi inconclusivo, tendo em vista que ela já teve procedimentos como transfusão e não foi possível apurar essa questão. Então, nós conversamos, entramos num acordo, todos realizaram novos exames de DNA, tanto linear como cruzado, para saber se elas são mães de fato dos outros bebês, dos dois bebês. E nós estamos aguardando os resultados para realizar essa troca, caso seja confirmado que houve verdadeiramente essa troca no hospital. Agora, não há a possibilidade, ou já foi descartada a possibilidade de outra mãe, outro bebê estar envolvido nessa troca? Sim. As nossas investigações, elas apuram que no dia do fato ocorreu mais um nascimento, mas era uma menina, o que dificulta ter a vida e o envolvimento de outras crianças nesse caso. Então, esse exame que deve ficar pronto agora em fevereiro, ele pode esclarecer tudo, doutora? Com certeza, nós estamos aguardando o exame, que ele será decisivo para esclarecer se de fato houve essa troca. Pode falar, Branquinho. Doutora Bruna, olha só, a investigação, ela vai destrinchando de maneira reversa os fatos, né? Primeiro apareceu o que poderia ser ali no exame do pezinho, descartou-se. Depois, agora, essa questão das pulseiras. Então, pelo que se pode deduzir, estamos quase chegando nisso, provavelmente foi logo após o parto, logo após o nascimento dessas crianças, que essa troca ocorreu, antes mesmo de ir para aquela antessala, onde o bebê é medido, pesado e preparado aí para seguir para o quarto com a mãe, é isso? É, a apuração, ela indica que eles foram identificados de forma correta, foram levados para o centro cirúrgico e na entrega para a sua respectiva mãe, foi feita essa troca. Obrigado, delegada Bruno Coelho, obrigado, Mônica Novaes, a investigação segue, a gente vai mostrar tudo para vocês aqui e agora você tem um recado com a Silvia Alves. Meu povo, já ouviu falar nas facetas de resina? Você sabe aquele sorrisão de artista, Branquinho, Branquinho? Pois é, as facetas de resina proporcionam numa única sessão um novo sorriso para você. Ou o procedimento é rápido e a tensão não vai desgastar os seus dentes. Mas eu quero saber uma pergunta básica, o seu sorriso está do jeito que você quer? Pensando nessa pergunta, o grupo do Dr. Raif Daniel iniciou sua trajetória em Goiânia, em Anápolis, e já mudou a vida de muita gente com as facetas em resina. Essas facetas possuem um valor muito mais acessível para você, que quer mudar de vez o seu sorriso. Olha só, essas imagens que a gente tem de antes e depois, resistente, duradoura, proporciona um excelente resultado sem desgastar os dentes. Você pode entrar em contato com o time do Dr. Raif no Instagram, arroba Dr. Raif Daniel, ou apontar sua câmera do celular para o QR Code que aparece na sua tela. Conheça o trabalho sério da equipe, tire todas as suas dúvidas e agende a consulta. Cuide do seu principal cartão de visitas, o seu sorriso. Atenção agora, a morte de três pessoas de uma mesma família chocou os moradores de Leopoldo de Bulhões. Uma quarta pessoa estava na fazenda, no local do crime, mas conseguiu sobreviver porque se fingiu de morta. Reportagem completa na tela com Leonardo Gonçalves. No velório, muita dor e comoção. Os corpos de Suzana Viliforte, da filha dela, Jéssica Viliforte, e do companheiro de Suzana, Denis Marricardo, foram velados na funerária de Leopoldo de Bulhões, que fica a 60 quilômetros de Goiânia. Dona Meire está chocada com os crimes. Gente muito boa, o seu Nilo, gente humilde, pobre, mas gente boa, nunca fez nada com ninguém. E aconteceu o que aconteceu, a gente fica choteado. O local do crime fica a cerca de dois quilômetros da cidade. De acordo com a vítima sobrevivente desta chacina, um veículo chegou aqui na propriedade, aqui na sede da fazenda. Duas pessoas estavam dentro do carro. Eles pararam o veículo aqui na grama. Um dos criminosos desceu. Ele estava vestido com uma roupa preta, estilo roupa militar, de polícia penal. Ele chegou até Denis Marr e disse para ele que tinha um mandado de prisão contra ele. Obrigou o homem a entrar no quarto, junto com a atual companheira, a Suzana. Lá ele teria questionado sobre uma arma. Como nada foi encontrado, de acordo com a testemunha, tiros foram disparados. O casal morreu na hora. Em seguida, o criminoso foi ao encontro de Jéssica, que estava aqui do lado de fora. A Jéssica é filha de Suzana. O homem chegou e disparou tiros contra a garota, que morreu no local. A companheira dela chegou a ser atingida com um tiro no braço. Ela conseguiu sobreviver porque fingiu de morta. Em seguida, a companheira de Jéssica saiu aqui pelos fundos para pedir socorro para um parente da família. Ao ver que um carro estava vindo nessa direção, os criminosos fugiram em meio à soja, em direção à mata e também à GO 010, que fica bem próximo. O que chama a atenção neste caso é que a casa não ficou revirada. A polícia militar chegou até aqui, isolou o local. A polícia técnico-científica esteve aqui. Os policiais constataram que nada foi levado. Foram encontrados os celulares, malas, tudo do mesmo jeito. Tudo caracteriza como uma execução. A polícia civil está investigando esse caso. Conversando com essa vínculo, ela passou algumas informações muito importantes para a investigação que seguem a danada. No local foi realizada a perícia criminal, o aglomento da polícia. O Instituto de Identificação da Polícia Civil já está colaborando para essa investigação. Da mesma forma, a polícia técnica se identifica. A chacina assustou os moradores da pequena cidade de Leopoldo de Bulhões. Em choque, a família só pede que os responsáveis pelo triplo homicídio sejam presos e que a justiça seja feita. São pessoas do bem, tanto a Jéssica como a mãe dela, Suzana, e o Denis Mar, também. Infelizmente, a gente quer a justiça, esperamos isso, né, que seja feita e que pague pelo erro, né. Porque assim, brutalmente como foi, não teve aqui em Leopoldo de Bulhões o acontecido e que chocou a cidade e todos os nossos familiares, né.